Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho pra vocês de como foi o meu sexto mês de cirurgia bariátrica. Antes da gente começar, já vou pedir pra você se inscrever se for novo aqui no canal, deixar o meu like, compartilha com um amigo, ativa o sininho e me segue lá no Instagram, que é o arroba GabrielaM, e vamos então falar um pouquinho sobre esse sexto mês. Eu queria só explicar uma coisa pra você que talvez esteja caindo de paraquedas aqui, o meu tempo de um mês pro outro, ele conta a partir do dia 15, então do dia 15 de maio até o dia 15 de junho eu estava no sexto mês, e aí agora eu espero terminar, chegar no dia 15 de junho, pra eu poder falar sobre como foi o meu mês inteiro, então eu passo o mês todo e venho aqui contar pra vocês. acho que deu mais ou menos pra entender, né? É meio óbvio isso, mas eu resolvi explicar pra não gerar dúvidas. A mesma coisa, gente, com relação à pesagem, tá? Então, o peso que eu vou falar pra vocês foi de quando eu completei seis meses, tá? Do dia 15 de maio, que foi quando eu completei seis meses. Agora, dia 15 de junho, eu já completei sete meses, então o peso que eu vou falar pra vocês que eu perdi foi desse período de 15 de... até 15 de maio, tá? Mas como eu quis contar sobre o mês inteiro, o sexto mês, estou aqui pra explicar pra vocês, já com a minha colinha em mãos, que eu vou anotando tudo pra não esquecer. São muitas coisas, às vezes que parece pequeno, bobo, né? Mas se a gente não anota, a gente não lembra. Já vou começar, então, falando sobre a questão do peso, que eu não eliminei muito nesse mês comparado ao outro, né? Que a gente tinha eliminado, acho que, cinco quilos, alguma coisa assim. Nesse mês, eu só consegui perder 3,6 quilos. E, assim, eu entendo que faz parte do processo, que ele vai realmente diminuindo, que os primeiros meses a gente perde mais do que o outro, mas vocês sabem como é, né? A gente sempre quer continuar mantendo pelo menos o mesmo número, continuar perdendo bem. E não que três quilos dos 600, né? São quase quatro, não seja um valor legal. Mas, como eu perdi cinco no outro mês, eu queria estar ali naquela média. Enfim, entendo que faz parte do processo, vou ver o que eu posso melhorar, pra ir no final do próximo mês e vir aqui contar pra vocês. Como eu comentei com vocês, eu comecei a refazer alguns exames, né? Que eu iria voltar com seis meses no cirurgião, mas, por motivo de agenda, a gente não conseguiu voltar no sexto mês. Então, eu vou voltar daqui alguns dias, já no sétimo mês, mas isso eu conto no próximo vídeo. O que eu quero falar pra vocês é que eu fui fazer o exame, e aí a médica, na hora que tava fazendo o exame lá, ela comentou sobre a gordura no fígado. Eu comecei, antes, né, da cirurgia, com nível 3, já bem alto, assim, da gordura no fígado, e eu já estou no grau 1. E ela falou que, com certeza, como eu tô só com seis meses, né, de cirurgia, eu ia conseguir eliminar esse restante da gordura que tava no fígado. Era questão de tempo, eu ainda tô no processo, enfim, eu fiquei bem animada e bem feliz com essa informação. Agora, também, no sexto mês, eu aproveitei que era mesmo aniversário, tudo junto, assim, e aí eu me dei de presente algumas sessões na estética. Eu não sei se no último vídeo eu já tava de aparelho, mas, enfim, isso não tem nada a ver. Eu me dei esse presente de fazer algumas sessões na estética, o prédio tá vindo aqui. E comecei pra tonificar, ó, pra tonificar isso aqui, e região inferior de coxa, tá? Porque é onde eu percebo que tá mudando bastante. Eu vejo a minha coxa diminuir, aí fica, tipo, como se fosse uma gordurinha ali perto do joelho, sabe? Na parte interior mesmo. Então, eu comecei com os protocolos lá na estética, tô gostando por enquanto, antes eu fazia só a drenagem, e aí agora eu comecei com aparelhos mesmo pra tratar a flacidez. Agora, gente, nesse momento que eu estou assim, eu já consegui tirar muita roupa, muita roupa que não me serve mais, coisas que estavam em bom estado e tudo mais, eu fiz um desapego. pras pessoas mais conhecidas, né, acabei postando no meu Facebook, nos stories e tal, e aí eu consegui vender quase tudo que tava em bom estado. Tinha roupa lá, tinha um vestido que eu usei uma vez, e eu acho que eu nem tenho uma foto decente com ele, porque eu não tava me sentindo bem, eu só precisava daquele vestido porque eu tinha um aniversário, e não tinha roupa, e enfim, consegui já passar ele pra frente porque ele tava inteirão, inteirão. A gente usa uma vez e nunca mais é demais, né? E aí as outras eu tirei, já dei lá na igreja, consegui tirar bastante coisa, e tô assim, renovando, né, na verdade eu não tô renovando o meu guarda-roupa ainda, porque eu sei que eu tô no processo de perder. Mas essa camiseta, por exemplo, eu tenho ela há muito tempo, e assim, ela não me servia. E eu não sei se você, comenta aqui inclusive, faz isso, mas tem algumas peças que você guarda porque um dia ela vai te servir. Eu acho que toda mulher, pelo menos, faz isso, o homem é mais desapegado. Mas mulher sempre tem calça jeans, shorts, saia, vestido, ou camisetinhas mesmo, coisas assim, que a gente deixa ali na pilha do um dia vai servir. E são essas roupas que eu estou usando no momento, as da pilha que um dia iria me servir, e olha aí, estão servindo. Mas eu também cheguei a fazer uma comprinha no Brás. No Brás? Você tem noção do que é isso? Se você não é de São Paulo, talvez você não entenda o que eu estou falando. Mas quando você vai lá comprar roupas no Brás, normalmente elas são tudo tamanho único, e tipo minúscula, tipo, para aquelas japonesas, chinesas, aquele perfil de manequim. É tudo minúsculo. E eu não comprei em loja plus size, porque agora também no Brás tem bastante opção de loja plus size, tanto que eu engordei pra caramba porque eu consegui achar roupas que me servissem, e fiquei tudo bem. E enfim, gente, eu fiquei muito, muito, muito feliz que eu consegui comprar um cropped e uma calça dessas que são tamanho único do Brás. Sobre a minha alimentação, eu sinto que eu consigo comer em quantidade já um pouco maior, né, do que o que eu comia antes. Tem até um vídeo, se você não viu ainda, eu vou deixar linkado aqui por cima, no final do vídeo. Enfim, da minha alimentação no quinto mês. E agora eu já consigo comer 200, 210 gramas, cheguei até a comer 215, mas de olhar pro prato, assim, com aquela quantidade, eu sei que eu já exagerei. Eu não passei mal, então é um exagerei, mas aquele exagerei não exagerado, porque eu acho que o exagerado vai ser quando eu passar mal, quando eu tiver alguma coisa, enfim. E eu não passei mal, então eu sei que aquilo ali cabe no meu estômago, mas eu também não quero forçar mais do que isso, eu me sinto bem, eu me sinto satisfeita e tá tudo certo, né, eu vou comer até eu ficar satisfeita e eu me satisfaço com esse pouquinho aí que já aumentou pra 210, 215 gramas. Agora também com 6 meses eu voltei a consumir chá. Não que chá estivesse proibido, mas chá preto, chá mate, essas coisas assim que tinham muita cafeína, elas estavam pra eu consumir depois de 6 meses mesmo, aí eu voltei a tomar, eu gosto muito de tomar desinchar, que é aquele misturadão, sabe? Eu acho aquilo mais gostoso. Se ele faz efeito, se ele não faz, isso já é outra história. Mas eu achei ele gostoso, então eu voltei a tomar. Pelo menos um por dia eu tô tomando, principalmente quando eu vou pra escola e o less, pra tentar tomar um de manhã, um de tarde. E essa é uma forma também de me hidratar melhor, porque a água ainda tá sendo o problema da minha vida tomar água. Eu não consigo tomar muito, como são goles menores, parece que toda hora eu tenho que ficar tomando a água pra eu conseguir bater uma meta e não tá rolando, gente. A água, eu tô falhando muito. Eu acho que eu tô falhando mais na água do que na academia. Isso é grave, muito grave. E como eu falei pra vocês, nesse sexto mês aí, foi o meu aniversário, faço aniversário em junho, e eu acabei dando uma exageradinha nos doces, porque aí comemora no dia, come bolo, come um docinho, tudo em quantidade pequena, tá? Mas o exagero que eu quero dizer é que assim, eu comi na semana, e aí no final de semana, que era a festa mesmo que eu fiz de aniversário, eu também comi, e aí sobrou da festa. Eu tentei mandar pra minha mãe, pra minha tia, pra minha avó, pra todo mundo, assim, pra minha amiga, que não pôde vir, eu falei, vem aqui pegar essa marmitinha, pra eu tentar me livrar um pouco do doce, pra não deixar aqui. Porque eu sei que se ficasse aqui, eu ia querer. Eu não ia querer como antes, porque antes eu não ia nem, sabe, eu ia acordar, ia ser meu café da manhã, ia ser meu almoço, ia ser minha janta. Hoje não. Hoje eu sei que ele tava ali e que eu ia querer. Tanto que o pedaço de bolo que ficou aqui comigo, não era um pedaço muito grande, era, a gente deixou num pote de sorvete, só pra vocês terem ideia do tamanho. Mas porque o bolo era alto, eu não fiquei com aquele pote cheio de sorvete, sabe? E ele ficou quase uma semana. A gente só comeu mais, assim, eu e o Bruno, porque senão ia estragar, né? Então não dava. Voltando aqui, que eles começam a matir toda vez que eu vou gravar, gente, é incrível. A festa do final de semana que eu comentei com vocês foi bufê de crepe. E eu queria muito comer de todos os sabores, porque sabe quando você ainda tem isso de querer experimentar? E foi o que eu fiz. Eu peguei um pedaço da minha mãe, eu peguei um pedaço do Bruno, eu peguei um pedaço da minha amiga, e assim eu consegui experimentar todos os sabores de crepe. Eu acho que foram sete sabores no total. Ninguém conseguiu comer um de cada, porque eram crepes grandes. Acho que as pessoas conseguiam comer no máximo quatro, contando com os doces. E eu, nessa de pegar só um pedacinho de cada um, eu comentei todos. Eu me senti muito feliz, muito satisfeita. E o melhor de tudo, gente, a minha roupa. Eu comprei na Shein, na Shein, também sem nem me medir. Eu falei, vou comprar um vestido, quero um vestido. Cacei lá, achei do jeito que eu queria, escolhi tamanho G e joguei pra Deus. Falei, olha, vai ter que servir. E serviu, hoje ele já tá até um pouquinho mais larguinho, porque eu já tô perdendo mais medidas. E assim, eu fiquei muito feliz mesmo de conseguir comprar no escuro, digamos assim, e dar certo, sabe? É inexplicável o quanto as coisas estão acontecendo. E eu tô ficando feliz com essas pequenas conquistas. O meu cabelo, nesse período, teve altos e baixos. Ele tá começando a estabilizar, sim. Mas ele tem uns altos e baixos. E como fez muito frio esse último mês, aqui em São Paulo pelo menos, eu dei aquela amiguezinha de lavar o cabelo, de não fazer na frequência certa. E isso também influencia um pouco mais na queda, né? E aí quando eu faço direitinho, lavo direitinho, duas, três vezes na semana, eu percebo que essa queda, ela tá bem menor. Se eu deixo um espaçado ali a mais, aí já cai mais. Mas enfim, eu acho que ele tá estabilizando. Eu não lembro se no último vídeo eu já tinha cortado ele. E eu resolvi cortar por opção, pra dar uma mudada mesmo, tá gente? Não foi nada igual quando eu tive Covid, que eu cortei porque ficou aquele cabelo ralinho. Não, eu cortei pra dar uma mudada. Ó, tá super bem. Tem aqui meu topinho de cabeça, meu cabelo. Tá tudo indo bem, graças a Deus. E eu acho que no mais do sexto mês foram essas as informações. Espero vocês no próximo vídeo. Um super beijo e tchau com latido no fundo. O que que tá acontecendo? O que você tá latindo aí? Esse rapaz aqui, ó, que tá latindo. Esse aqui tava quase me escalando, né? Eu tava sentada aqui e aquele ali, ó, fica latindo pra atrapalhar o vídeo. Tá atrapalhando o vídeo da mamãe? Não pode atrapalhar o vídeo da mamãe, caramba!